Olá pessoal, eu sou Henrique da Estrela Dourada Terapia, sejam todos bem-vindos. Continuando a série de vídeos onde eu iniciei com o vídeo Top 5, 5 perguntas que os pais de santos mais ouvem, essa aqui está na quarta posição, onde a pessoa sempre pergunta para um pai de santo se o fulano ou a fulana vai voltar. Gente, a gente não é adivinho, não dá para a gente saber de tudo, ainda mais uma pergunta a seco, assim, do nada. Então, dá para responder essas perguntas? Dá, mas a gente responde através de um oráculo, a gente responde através da mediunidade, quando está incorporado com algum guia, esse guia acaba dando essas respostas, assim como eu falei no vídeo anterior, se você tiver algum médio de confiança, alguém que você conheça o desenvolvimento e trabalho, ou algum pai de santo de confiança, através de uma incorporação, um guia-chefe, fica muito mais fácil você fazer essas perguntas. Ou então, através de algum oráculo mesmo, como o Tarô, o Jogo de Búzios, o Runas. Então, os oráculos ajudam a mostrar de uma forma geral e ampla o aspecto, a energia que está envolvendo as pessoas. Então, através do oráculo e da interpretação do oráculo, fica muito mais fácil você ser mais acertivo. Então, se você tiver curiosidade de saber se o fulano ou a fulana vai voltar na sua vida, por favor, entre em contato conosco. O nosso contato está na descrição aí do vídeo e faça uma consulta, agende conosco uma consulta que eu tenho certeza que vai dar para descobrir isso aí a ponto, muito rápido. Tá bom? Gratidão, mais uma vez. Axé. Tudo de bom para vocês. Tchau. 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 Tchau.